Eu quero mandar uma alusão ao meu amigo José Silva em Campinas Depois de muito tempo sem te ver, eu hoje encontrei você Queria tanto ser seu namorado, mas não tive coragem pra dizer Me disse que ainda está sozinha, que nunca teve sorte no amor O amor da adolescência renascia, diante do meu verdadeiro amor Fiquei apaixonado, mas agora sou casado O que sinto por ela não revelei Esse amor dos mais antigos, que carrego aqui comigo Sem ela saber que sempre te amei Que pena que eu não posso mais te amar Já tem outra em meu caminho Como eu queria poder te abraçar E te fazer muito carinho Me disse que ainda está sozinha, que nunca teve sorte no amor O amor da adolescência renascia, diante do meu verdadeiro amor Fiquei apaixonado, mas agora sou casado O que sinto por ela não revelei Esse amor dos mais antigos, que carrego aqui comigo Sem ela saber que sempre te amei Que pena que eu não posso mais te amar Já tem outra em meu caminho Como eu queria poder te abraçar E te fazer muito carinho Que pena que eu não posso mais te amar Já tem outra em meu caminho Como eu queria poder te abraçar E te fazer muito carinho E te fazer muito carinho E te fazer muito carinho Obrigado.